Você quer sofrer de uma casa nova, plana e ainda por cima dentro de um condomínio fechado? Quero lhe apresentar essa casa localizada no condomínio Vitória Lagos Parque, ideal para quem quer trabalhar em cidades vizinhas à cidade de Sapiranga, pois fica às margens da RS 239. Vitória Lagos Parque A da Casa Imóveis agradece a sua atenção e ficamos na sua disposição. Meu nome é Guilherme Pilger e até breve.